Pega a visão aí pra você que tem um amigo, salve Pereira Nós pode até tretar, mas nunca se afastar Porque a amizade verdadeira não acaba Se um dia envelhecer, meu filho vai saber O quanto de mulher que nós pegava Nós pode até tretar, mas nunca se afastar Porque a amizade verdadeira não acaba Se um dia envelhecer, meu filho vai saber O quanto de mulher que nós pegava O quanto de mulher que nós pegava Tamo junto, você que tem um amigo, marca ele aí Pega a visão aí pra você que tem um amigo, salve Pereira Nós pode até tretar, mas nunca se afastar Porque a amizade verdadeira não acaba Se um dia envelhecer, meu filho vai saber O quanto de mulher que nós pegava Nós pode até tretar, mas nunca se afastar Porque a amizade verdadeira não acaba Porque a amizade verdadeira não acaba Se um dia envelhecer, meu filho vai saber O quanto de mulher que nós pegava O quanto de mulher que nós pegava Tamo junto, você que tem um amigo, marca ele aí Pega a visão aí pra você que tem um amigo, salve Pereira Nós pode até tretar, mas nunca se afastar Porque a amizade verdadeira não acaba Se um dia envelhecer, meu filho vai saber O quanto de mulher que nós pegava Nós pode até tretar, mas nunca se afastar Porque a amizade verdadeira não acaba Se um dia envelhecer, meu filho vai saber O quanto de mulher que nós pegava O quanto de mulher que nós pegava Tamo junto, você que tem um amigo, marca ele aí